Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e já, hoje eu estou mega feia neste momento portanto, vamos ter um maquilha e fala espero mesmo que gostem deste vídeo vou estar a responder algumas das vossas perguntas que eu disse para vocês deixarem no meu Instagram portanto, não se esqueçam de deixar um gosto de subscrever o canal e ativar as minhas minhas notificações e a minha cara está horrível e apoiar a maquilhagem urgentemente perguntas no meu Instagram qual é que eram os conteúdos que vocês gostavam mais de ver aqui pelo canal ou que eu fizesse mais ou partilhasse mais também no Instagram e muitos de vocês disseram make-ups portanto, é isso que eu vou fazer vou partilhar com vocês a minha maquilhagem a minha rotina de maquilhagem basicamente aquilo que eu faço todos os dias eu recebi aqui este espelho para testar a minha maquilhagem ao ver-me nele e uma cena bem fixe é que isto aqui é um botão e basicamente liga a luz e vocês podem definir a luz que vocês querem estão a ver? tipo, eu fiquei mesmo enxergada além disso, ele traz um espelho mais pequenininho que dá para ampliar mas, pronto, neste caso eu não vos vou mostrar porque ele amplia mesmo imenso e então agora para a maquilhagem que eu vou fazer hoje não vale a pena ele também traz um cabo basicamente que vocês podem carregar por causa da luz que é por USB, portanto é mesmo fácil e conseguem carregar em qualquer lado e estou a ficar novamente sem luz neste vídeo como veem ele está a piscar aqui tipo, não dá para ver mas neste momento ele está a piscar aqui de vermelho portanto, já sei que preciso carregá-lo urgentemente o meu cabelo também está péssimo acabei de fumar banho portanto, isto é mesmo a minha rotina vou ter aqui o espelho em baixo a testá-lo a sério, eu gosto mesmo dele porque, não sei, esta luz tipo, melhora a minha vida mil vezes então, estamos a prender agora o cabelito só para podermos começar esta make-up eu vou pegar com vocês os produtos que eu uso no dia-a-dia que são basicamente todos de supermercado eu nunca fiz uma cena destas portanto, eu não sei se isto vai ficar muito bem e tipo, esta luz está terrível por favor, desculpem desculpem eu não vou ter umas luzes boas mas tipo, vem aqui boa luz e depois eu tenho a minha softbox que não dá luz suficiente e a minha cara fica escura e mesmo a gente me perguntou qual é que era a aplicação que eu utilizava para editar as minhas fotografias e eu utilizo o Lightroom eu recebo algumas perguntas sobre isso como é que eu edito as minhas fotografias eu não sei se gostavam que eu fizesse um vídeo sobre isso no entanto, eu sinto que eu não posso explicar muito porque eu basicamente uso um preset que tipo, fiz download um preset e então, já, é isso malta neste momento, eu estou aqui a fazer a minha cor da base que eu utilizo a da Maybelline e fiz esta que é mesmo escura que é da NYX para basicamente misturo as duas porque a da Maybelline não é demasiado clara para o meu tom de pelo mas pronto, basicamente não tenho muito o que saber eu só utilizo um preset não faço grandes coisas nem grandes alterações eu antes utilizava tipo um preset mas utilizava os filtros do VS Codecam eu fiquei sem paciência basicamente para fazer isso então, só utilizo os presets e há muita gente que vende os seus presets ou mesmo presets online disponíveis gratuitos e sinceramente é o que eu aconselho Qual é a tua maior insegurança? Sinceramente não sei, eu não penso muito nisso porque eu penso tipo ok, eu sou assim portanto simplesmente eu aceito-me como sou I don't know mas se calhar a minha maior insegurança tipo atualmente em termos físicos é tipo as minhas pernas porque eu acho que as minhas pernas são um bocado tipo gorachinhas se não ver já é isso tipo isto de responder a perguntas e maquilar ao mesmo tempo é bem complicado então a tua dieta ainda inclui carne e não eu já não como carne tipo eu fiz um vídeo sobre isso entretanto estou a usar o meu correto de olheiros que é da Mike Jacobs mas eu fiz um vídeo sobre isso eu tive o setembro sem carne e fiz um vídeo tipo a contar a minha experiência e já disse que ia tentar continuar a não comer carne e é isso que eu estou a fazer continuo sem comer carne está a correr super bem não sinto tipo quaisquer diferenças não sei nem sinto saudades de carne sinceramente portanto estou super bem I don't know Diana.fernandes 0 número 6 perguntou-me qual é que foi a coisa mais fofinha que o meu namorado me fez sinceramente I don't know ele não é querido não estou a brincar acho que se calhar a mais querida foi o facto de ele ter comprado tipo o meu aniversário tipo a viagem a Paris porque ele sabia que eu tinha que ir a Paris com ele e queria ir à Disney portanto acho que essa foi tipo mais querida acho que essa foi tipo a melhor de todas é isso o pó compact que eu uso é este da Essence eu gosto disso Essence que é o Mattifying compact powder eu adoro este pó já o usei há imenso tempo uso sempre este este é na cor 04 o perfect patch a Francisca AM Batista perguntou que produtos utilizas no teu cabelo e que cuidados tens vou ser sincera malta eu sou uma pessoa bastante preguiçosa e eu não utilizo praticamente nada a sério praticamente nada eu não sei se se lembram eu há uns tempos portei no meu Instagram que eu comprei os produtos de Lush para substituir o shampoo e o amaciador eles eram tipo em sabão para não comprar tipo coisas produtos em plástico estão a ver e então eu tenho utilizado esses e ainda bem que me perguntas isso que eu agora posso dar a minha opinião mas já estou para ir ao mês e tal experimentá-los e o que é que eu tenho a dizer em relação ao shampoo eu estou a adorares sinto que é mesmo fácil utilizar agora em relação ao amaciador eu comecei a experimentar quando eu tinha ainda o cabelo comprido e devo dizer que com o cabelo comprido não funciona o amaciador tipo não é muito forte não é muito hidratante portanto tem que ser com cabelos curtos que estejam hidratados como o meu foi cortado há pouco tempo eu sei que ele ainda está saudável e por isso é que resulta agora daqui a uns tempos sei que vou ter que trocar porque não vai dar depois de muitas das vezes eu tomar banho eu ponho tipo um serum tipo um óleo de dragão eu acho que é que mesmo óleo de dragão nas minhas pontas para hidratar e sempre que eu estico ou encaracolo tento pôr aqueles produtos para proteger o cabelo normalmente é o de terres a mim não sei dizer bem mas é esse entretanto não disse mais este foi o bronzer que eu utilizei ele é da Kiko ele está praticamente quase a acabar é dos mais básicos é tipo o que há sempre na Kiko e é o 03 e agora vou utilizar o meu blush que eu parti parte da frente mas ele é da Make Up For Ever acho eu e eu gosto muito dele só tenho há imenso tempo e adoro porque acho que ele não é uma cor assim muito forte blush estão a ver é super tipo subtil muitas pessoas começam tipo os olhos primeiro digam-me que é que vocês começam por os olhos ou pela base eu começo sempre pela base em relação aos olhos aquilo que eu menti em primeiro lugar é este Eye Tint da NYX ele é tipo uma sombra líquida estão a ver como se fosse um batom e eu adoro acho que para pessoas como eu que não gostam de perder muito tempo com a maquilhagem que não têm assim grandes odds para a maquilhagem isto salva a vida de qualquer pessoa porque não sei eu gosto mesmo muito dele eu aplico assim estão a ver e depois vou com o dedo e espalho e acho que ele fica perfeito a Joana Correia disse se o teu namorado fosse a uma viagem de finalistas e tu não como reagirias? eu vou ser sincera então eu vou-vos contar a minha história basicamente eu e o Tomás sempre fomos na mesma turma desde o décimo ao décimo segundo ano a minha escola praticamente toda para uma viagem de finalistas que no caso era a Rebel e entretanto os meus amigos e eu queríamos sobretudo ir para o Festival Village já não lembro pá era o outro estão a ver tipo não era o mesmo só que já o Tomás e toda a gente da minha escola praticamente ia para a outra e eu estava tipo naquela tipo ok tipo quero ir à outra mas também quero estar com o Tomás e isso assim portanto eu acho que é uma coisa muito complicada sinceramente de escolher eu acabei por ir para a Rebel e fui com o Tomás e com os meus amigos meus amigos também acabaram por vir e sinceramente eu gostei imenso portanto acho que qualquer sítio de viagem de finalistas tipo é bom o suficiente porque acaba-se por aproveitar sempre da melhor forma e acaba-se por ter uma boa experiência não sei se esse é o caso se o caso é mais tipo de género ele vai à viagem de finalistas e tu não porque estão tipo em idades diferentes I don't know sinceramente sinceramente eu não sei muito bem o que é que eu faria não sei se imagina se os teus amigos se tu dás um ano mais nova do que o teu namorado e se os teus amigos também são um ano mais novos do que ele opa não sei porque imaginem que se fosse eu eu gostava de ter esta experiência com o meu namorado imaginem que os meus amigos eram todos do ano a seguir e ele também eu acho que aproveitava com eles no finalistas deles e não no meu porque acho que tipo a vossa viagem de finalistas vai ser fixe de acordo com as pessoas que estão e são eles basicamente que vos vão fazer aproveitar ou não a viagem portanto eu não sei é uma coisa que tens que decidir mas não sei eu se calhar tentaria ir com ele foi sinceramente por mim não era por desconfiar dele uma cena assim era mesmo porque eu gostava de ter a experiência com ele estou agora a aplicar o meu highlight e este é sinceramente o meu dominador que preferi todos os tempos ele é de Topshop eu já tenho há mesmo muito tempo e eu amo eu comprei quando estava em Berlim acho eu já não tenho a certeza mas malta eu gosto imenso dele ele custou tipo 7 euros by the way eu não pinto as sobrancelhas eu só tipo as pentei porque eu acho que já tenho uma sobrancelha muito carregada e acho que se eu pintar ainda vai ficar tipo too much então já eu não pinto só pentei e depois meto um bocado da highlight aqui por baixo qual é que era o meu estilo ou as lojas que eu mais comprava roupa ou tipo opa relacionado tipo muito com roupa estão a ver como ela diz assim porque acho que é também um conteúdo que eu tenho tentado trazer cada vez mais aqui para o canal ao menos é algo que eu gosto imenso e relativamente a um estilo acho que literalmente não tenho um estilo definido imaginas se eu me está a apetecer usar uma calça larga um dia uso se está-me a apetecer usar um vestido uso se me apetece usar uma calça justa uso se me apetecer usar um fatreiro uso tipo não sei acho que não tenho mesmo nada assim nada definido aquilo que eu tipo vejo imenso é inspiração tipo através do instagram e do pinterest quando estou um bocado tipo ok não sei o que vestir vou lá ver e tentar me inspirar mas também vejo imenso pelo instagram tipo não sei se vocês seguem mas há um grupo de raparigas tipo espanholas elas são meio que conhecidas portanto têm-me a conhecer que não sei uma delas chama cenouria só sei essa o resto não sei os nomes de cor mas eu gosto imenso dos estilos delas e até das fotografias então às vezes também vou lá inspirar-me nos outfits ah eu não disse mas eu já tinha partilhado aqui nos meus vídeos a máscara de pestanas que eu ando a adorar e que mais ando a utilizar é o Paradise Aesthetic eu amo ele é da L'Oreal custa 10 euros eu acho que vale totalmente o preço ele é mesmo muito bom mas é isso a minha make-up fica assim como vocês veem não é nada de especial é mesmo algo bem básico que é o que eu faço todos os dias praticamente até flipar com o que eu faço mas é isso malta eu espero que tenham gostado espero que tenhas mostrado aqui alguns produtinhos também assim mais acessíveis vocês não conheciam para passarem a conhecer e experimentarem porque são todos produtos mesmo que eu gosto imenso e obviamente ao espelho eu amo o espelho eu já vos disse e eu não sei se se lembram de eu no início de ter dito que ele estava a ficar sem bateria malta ele estava a ficar sem bateria mas ele nem ficou e foi tipo eu estou há tipo 26 minutos aqui a falar e a maccar portanto a bateria dele rende mesmo muito e a iluminação dele é mesmo muito boa é mesmo forte mas é isso eu gostei mesmo muito dele adoro experimentá-lo eu vou deixar aqui em baixo o link para este espelho bem como para o site deles mas pronto foi este vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar um gosto de subscrever o canal e ativar o sininho das notificações e digam-me aqui em baixo o que é que vocês acharam deste make-up espero que tenham gostado e vejo-vos para o próximo vídeo tchau